Esse é o baixolão da SX, um baixolão bem legal, muito bem construído, braço excelente, modelo DBG29CE, é feito na Espanha. A SX, para quem não conhece, é uma excelente marca de instrumentos acústicos, especialmente baixos e violões. Bom, estou falando, ele tem um som bem legal, um braço gostoso de tocar, modelo tradicional de baixolão, um corpo folk, e agora vou tocar ele desligado, para vocês sentirem o som dele desligado. Bom, como todo baixolão, e por ser grave, não tem grande volume desligado, agora ligado, unplugged, agora ligado no amp, ele tem um som bem legal, tem um equalizador de sete bandas da Shadow, e aqui ele é ligado. Um instrumento bem bacana, quem estiver interessado em um baixolão de qualidade superior a esses, mais baratos que tem no mercado, vale a pena conhecer, um abraço.